Blue Space Conte comigo, eternamente a gente vai ver comigo No Marconiço, oizente Nossa, no ativo, vocês estão com fome? Estão se envolvendo, oizente Para quem não percebeu sua xuxa Aprende então, faça o repasso que contrataram na SBT Daí na Record É o único motivo que tinha, viu que é? Para repasso das coisas Conta esse fome pra Deus, só criando O programa gostoso Só criança Vamos receber as nossas crianças Cadê as nossas criantinhas de hoje do programa? Faça repasso, aplausos! Só criança já Ei criança Cê tá rindo Não faço Tá boa Vou gravar o nome da criança A criança tá meio velha, tá arrepentente, hein? Vamos falar com arrepentente pra quem tá lá? Qual o nome? Cláudia 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 O Curioso Tá no mesmo Ficou Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Que bacinha linda Bruninha Bruninha E você? Paulinha Tem oito anos Quantos? Oito anos Não é São Paulo né linda Hã? Qual a sua pergunta você é crescer? Que hora que a xuxa vai chegar? Sou eu a xuxa Ah é? Não Não dá pra descer? Decepção, hein? É É Para de você como é? Que decepção Eu tenho que ver uma mesma coisa da rapada aqui Eu achei que saiu da pena Como é? Paulinha Quando você crescer você quer ser o quê? Puta Você quando crescer vai ser o quê? Ela já é puta Quero Porque ela passa Oi Que? Quero Está dormindo na colteira e ela que as tua conta Lei tem? Verdade E ela crescendo as suas costas Mas eu vou seguir crescendo P Spaßol Quando você cresceu você quer ser o quê? Cubs P sticks Vamo ficar tomando pra cá Vamo fazer o suficiente Quase ficar voce fica lá Alegria A dor a primeira brincadeira eu vou tirar a coitinha do saco, não, desse saco, e vocês vão complementar a escolhinha, tudo bom? todo mundo numa fila, numa fila indiana, eu vou fazer uma história fazendo um complementar, tudo bem? era uma vez uma linda passiva que estava indo pro metrô pra ir trabalhar no telemarketing, quando de repente ela lembrou que precisava lixar a unha, começou a lixar, e um puder estava gelado, passou pra outra, não é isso? vamos lá, o puder estava gelado, aí como estava gelado, ela passou o cheque e precisou do menino, ela cagou, que horror e aí ela foi andando mais pra frente na rua, ela falou ai estou com fome, eu vou abrir a minha manita, quando ela foi andando por causa da manita ela foi andando por causa da manita, foi andando por causa da manita, foi andando por causa da manita, foi andando por causa da manita e aí ela continuou como fechada, mas até que era, o que que é isso? na minha casa não teve esse tipo de coisa, essas coisas importadas, e eu passei não, por causa da manita, que horror ai, ela logo com o puder estava olhando, ela estava olhando, aí ela entrou com o salão ali pra bastante porque ela ia apontar no banheirão, parti, passou pra menha, e ai ela encontrou uma sabatão que ficou no game, e ai ela ficou blu 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 blu, blu 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 Eu conheço esses materiais. Esses materiais não é do meu último. Vou passar de novo. Aí ela pegou. E falou assim, Eu vou com a água da minha chuca. Eu vou feiter do metrô. Porta fechou e eu não bastou. E aí ela tava com o entalado. Depois desse entalado. Depois do entalador. Saiu o cocô. Esculpa, gente. Estou muito feliz no programa. E eu não falo nada de baladeira. E eu amei quando eu era leitão. E aí... Ah, como é comigo? Ela enfiou a velha. Sétimo dia no público. Aí ela pegou. E foi limpar o pé dela. Antes de chutar o cu da silvete. Aí... Aí... Aí a bicha foi no médico. O médico perguntou. Ó, onde é a dor? Ela falou. Eu adoro. Ele falou a pautinha. A treme foi no primeiro. Deixa pra ver o caso. Aprendeu. Eu não falei quem vai levar o primeiro ponto. A fome. Primeiro quarto. Aplausos. Aqui. Aqui. Bruninha. Bruninha. Bruninha, então, da Escola Marquete Soviscente, tá na frente. Tá? Agora vamos pro segundo quadro. Admiro que é, menina. O que você adora. Pode trazer. O quadro do balão. Boa! É a única confusão. Não pode soltar o balão. Tá bom. Vai dar merda pra variar. Vocês continuam assistindo o programa do Ratinho. Vira, né? Desculpa, eu também. Vou mandar uma pergunta. Só quando eu souber a resposta que faz. Tá pronta? Você empreendeu pela escola? Não, amor. A escola é prefeito. A escola é prefeito. Tá pronta, menina? Já tá encheu. De acordo com os convos, qual o animal que quando beijamos se transporta no príncipe? A escola é prefeito. A escola é prefeito. Passou. Do que é feito omelete? O quê? Do que é feito omelete? O quê? 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 Qual a parte da carne do boi que o vegetariano gosta? Ah, minha buceta. E eu não posso saber? Não sou vegetariana, tô na cara? Valeu, já tá em torno? É, tá bom. Já é bom. Todas... Só quero polindana natural. De aonde? Não, 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 ele mora errada. Jotéia, eu tô em dano. Até onde? Aonde? Aonde? Vai, menina. Vai, tá aí, né? Vai, passou, vai. Quantos anos tem o bebê recém-nascido? Ele não sei que nasceu agora. Quantos anos? O bebê recém-nascido. Ele é recém-nascido. Há nem um ano. Ele não tem, ele nascido agora, pede. Vatulha, vatulha. Vatulha a escola pública. Qual é a jornada de grinta? Ventalha, ventalha. Qual é a jornada de chave? Não é chave. Não é chave. Isso é a maior chave. Manoel. É rico. Rico, que rico. Pega, pega. Pega o balão, pega o balão! O vídeo está olhando, pega o balão! Qual ele está falando do ano que vem depois da primavera? Eeeeeeeeeee! Não! Quantos meses tem uma pessoa adulta? Tirando você! Quê? Quantos meses tem uma pessoa adulta? Se for a marcha contra era de 408 A gente pode pegar a repórter E qual país da Europa fica a região de Trades-Voltes? Qual é a região de Trades-Voltes? Isso aqui era! Não! Europa! A Enhazes! Europa! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! A Pelejué... A Pelejué fica em qual continente? O África? Eles vão! Eles vão! Aqui perto! Aonde? Continente! O continente nosso! Qual o nome? Qual o nome, gente? Qual? Vai! Qual o nome? 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 Me ajude, meu! Essa porra vai estourar na minha mão! Mas para nós vai estourar! Colômbia? O que é que ela fica em qual continente? Não! Caixa no caralho! Mas o que é mentira? Vai ficar até a verdade! A América do Sul! A América do Sul! A América do Sul! Vai companheiro! Vai companheiro! Vai companheiro! Quem pintou a... Quem pintou a Monalisa? Quem pintou a Monalisa? A beleza é... Quem pintou a Monalisa? Foi essa! Cintra! O que a... O que é? Meu... Ai... Eu vou embora... Na próxima vez eu não brinco mais... Queira o que eu... Bom aplaudimento aí, chicas! Obrigado!